Para a gente está sendo uma experiência interessante, inovadora, porque a gente vai começar a fazer depois de 15 anos. O CEL, que é referência no país, não tinha instrumentação rotatória na endodontia. Então a gente pediu a ajuda do doutor Elias Cassis para montar um protocolo único para ser adotado pelos 200 especialidades que tem no município, o centro e o norte. São ao todo 10 endodontistas que trabalham nos dois CELs. Você imagina o ganho com essa tecnologia e um curso direcionado para a nossa necessidade pública, de serviço público, é um curso específico para o doutor Elias Cassis. Isso é o que é mais importante para a gestão. Uniposo Norte. Nada se compara.